MUNSÃO ADVENTURE Márcia, você já sabe, ela vem com o Kera Silk Orquídea da Márcia Cosméticos, é o novo! É mesmo! É o Kera Silk Orquídea e ele deixa os seus cabelos hidratados! Nosso mesmo! Brilhantes, com toque a veludade e com chorinho de orquídea! Kera Silk Orquídea da Márcia Cosméticos, única como você! Márcia Cosméticos, agora com o Kera Silk Orquídea! Em nome de Márcia Cosméticos, fico agora com a parte do Mi Xing com os amarelos chinês no meio da rua aqui em Pequim! Escuta aí, ó Moeira! MUÇÃO ADVENTURE Mufar, MI Xing... Olha, ela pediu! MI Xing, então eu vou dizer aqui para ela repetir o slogan... Tenho... Pescoço... De galinha! Aêêêêêêêêêêêêêêeêêêêêêêêêêêê! 지는ma, garoa de sola... Do pescoço pelado. Tchau, mãe da lua. Tchau, tchau. A Nizinha e a menina Socorrinha, ela parece com o pescoço igual agora de sola, né? Vamos bater uma foto. Ela sabe algum provérbio, alguma filosofia chinesa para ensinar para a gente? Confúcio, Lao Tzu. Ela disse o quê? Calunga. Quer dizer o quê? Você desenha um dragão, aí... Já está aqui desenhado o dragão, diga ela. O dragão está desenhado, o dragão. Você desenha o dragão? Desenha o dragão, mas falta um óleo para ficar perfeito. Ah, o ovo. Diga agora um ditado do Brasil a ela, que é o seguinte, quer dizer... O casamento é a única guerra que você dorme com o inimigo. É, né? Isso é um ditado, diga ela... Enfim, o casamento... O casamento. É a única guerra que você dorme com o inimigo. Não sei como falar isso. Está vendo? Nem isso serve, é muito complicado. No lugar do óleo pode botar margarina. Põe, pré-moço. No mundo está vendendo. I'm in the room for a... So much better!